Sérgio, tem mais algumas perguntas aqui. Como compõe suas letras? Afinal, são anos de inspiração desde Go Back, passando por Marvin, Pitafi, Homem, Primata, Comida e tudo mais. Olha, eu acho que pra quem compõe, não tem regra, né? Em primeiro lugar. Mas eu acho que você tem que ser um pouco obsessivo. Tem que ter esse ingrediente. Eu acho que você tem que estar ligado se você tivesse à procura de sementes, entendeu? Que pode ser um assunto, algo que você ouviu alguém falar, uma coisa que você pensa e tem vontade de dizer, ou uma sequência de acordes que você fez brincando no piano, um riff que veio pra cabeça de repente. Não tem regra, mas você tem que estar atento a essas coisas que parecem ter estofos, substâncias, desdobramentos pra você desenvolver. Aí depois vem um trabalho que é esse de sangue, suor e lágrimas, que é de suar, se debulsar sobre material, tentar fazer o que você planejou. Acho que isso é uma coisa interessante. E até o fim de...